Enquanto enfrentamos uma pandemia causada pelo novo coronavírus, o número de casos de dengue registrado nas primeiras semanas subiu mais de 70% em relação a 2019 no Brasil, de acordo com o boletim de epidemiologia do Ministério da Saúde. Somente nas 10 primeiras semanas de 2020, mais de 300 mil casos de dengue já foram registrados no Brasil, contabilizando cerca de 77 mortes em decorrência da doença. Em Rondônia, a situação não é diferente. Somente no mês de janeiro, mais de 70 casos foram notificados. Apesar de toda a gravidade e ameaça que o mundo enfrenta com o novo coronavírus, que já contabiliza 61 mortes, é essencial não descuidar do combate de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, sendo elas dengue, zika e chikungunya. Febre alta, dores musculares intensas, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas avermelhadas pelo corpo são sintomas de dengue e duram entre 2 e 7 dias. A melhor forma de prevenção é não deixar água parada. Procurada, a Secretaria de Saúde de São Francisco do Guaporé não divulgou o número de casos de dengue em 2020. Acesse o nosso site www.sorbit.com.br Acesse o nosso site www.sorbit.com.br